Música Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, que Jesus Cristo é o Senhor, e todas as nações. Música A estrada de Jesus está salvando, e fazendo aquele povo se alegrar, os italianos estão se transformando, e as Jesus Cristo também querem adorar. Música Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar, que Jesus Cristo é o Senhor, e todas as nações. Música 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 Música